Item 26, processo 48.500, 25.04.2013 e 82. Anoência transferência do controle societário direto da Murta Energética S.A. detido pela Arcades Logos Energia S.A. Eptiza Serviços de Engenharia S.A. e Empresa Industrial Técnica S.A. para Arcades Logos Energia S.A. Diretor relator, doutor Andra Piptoni. A Murta Energética S.A. é detentora do contrato de concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica número 10-2001 que regula a exploração em regime de produção independente do potencial de energia hidráulica denominado Murta que tem uma potência instalada de 120 MW e está localizado no trecho do rio Jequitinhonha no município de Coronel Murta, no estado de Minas Gerais. E por meio da correspondência número 9 de 22 de março a Murta apresentou o pedido de anuência à operação de transferência do seu controle societário atualmente detido em conjunto pela Arcades Logos pela Eptiza e pela EIT para a Arcades Logos por meio do aumento do capital social a ser integralmente subscrito por esta última. Após a complementação da instrução processual a SFF ou Vida SFG analisou o pleito atestou sua conformidade com os requisitos da resolução 484 e portanto manifestou-se favoravelmente à aprovação do pedido. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou ao relatório. Procuradoria Trata-se aqui de análise de transferência de controle o fundamento legal está no artigo 27 da lei 8987 e no artigo 4º, inciso 11, do decreto 2335. A matéria foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame do pedido de anuência e operação de transferência do controle societário conforme já dito no relatório e a SFF destacou na nota técnica 298 que Murta pretende realizar aumento de seu capital social o qual será integralmente subscrito pela Arcades haja vista que os demais acionistas da concessionária teriam desistido de exercer o direito de preferência conferido pelo artigo 171 da lei 6404 de 76 Dessa maneira, a área técnica observou que a operação acarretará a ampliação da participação da Arcades no capital social da concessionária passando então dos atuais 45,57% para ter a maioria das ações com 50,31% o que implicará a assunção do controle das operações sociais A participação societária da Murta Energética SA antes e após a operação é indicada na figura 1 A gente observa que as outras duas empresas foram diluídas a Eptisa e a EIT e a Arcades aumentando então de 45,57% para 50,31% Destaca-se que para aprovação da operação o artigo 17 da resolução 484 exige o preenchimento de quatro pré-requisitos que são os seguintes O pretexto controlador deve apresentar a idoneidade financeira e regulatória jurídica e fiscal deve se comprometer a cumprir o termo da delegação conforme o contrato ou autorização em vigor e apresentar regularidade setorial caso seja um agente do setor O segundo é que a transferência do controle societário deve ter como consequência a manutenção adequada da capacidade técnica da concessionária bem como sua melhoria quando necessária O terceiro é que o agente setorial deve apresentar regularidade setorial e o quarto é que a operação pretendida não pode implicar prejuízos de qualquer natureza da delegação Já o artigo 18 da norma exige que as reestruturações societárias respeitem e incidem os seguintes preceitos Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro garantida no mínimo a neutralidade da operação para a delegação a correspondência entre ativos e passivos vertidos na operação a integralidade dos bens vinculados ao serviço a individualidade das respectivas delegações e a desverticalização e segregação das atividades estabelecidas em lei E a SSFF observou que a ARCA desencaminhou as demonstrações financeiras ou seja, todos os documentos e atendeu nessa medida as exigências da resolução normativa 484-2012 A área técnica registrou que a murta apresentou situação intracetorial regular e não haveria óbvio se aprovação da operação A SFG pontuou que a central geradora murta ainda não teria tido suas obras iniciadas devido a questões ambientais e que o respectivo projeto básico estaria sob análise da SGH e haveria análise pendente também na SCG quanto aos fatos ocorridos desde a outorga e a fiscalização também registrou todavia que não haveria um processo os punitivos em aberto ou óbvio para obstacularizar a operação pretendida Nesse sentido, a SSFF destacou a haver nos autos do processo de outorga seguro e garantia de obrigações públicas referente ao guerra e murta razão pela qual considerou atendido o disposto no artigo 25 da resolução 484 Dessa maneira, por considerar a recomendação favorável a uma nada da SSF que consultou as áreas técnicas devidas entende-se que a anuência e a operação pretendida deve ser expedida na forma da anexa à minuta de resolução autorizativa que já foi cancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL Confuco nas considerações acima as expendidas considerando o que consta do processo nº 485002504-2013-72 voto pela emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa a fim de anuir previamente a operação de transferência do controle societário direto da murta energética atualmente detido pela Arcades Logo pela Eptisa e pela EIT para a Arcades Logos é o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclama então que a diretoria decidiu por anuir previamente a operação de transferência do controle societário direto da murta energética externo de termos do voto do relator Próximo item Obrigado 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 Obrigado